Música Fala família aqui do canal, aqui que tá falando que é o Kawan aqui do Catariz Gamer E hoje mais é que trazendo para vocês um vídeozão aqui com o Giovanni, fala aí Giovanni E mano, essa dupla aqui vai ser do Fire mano, também essa foi a primeira dupla, tá ligado? A primeira dupla do meu vídeo aqui do meu canal aqui, que eu disse No primeiro vídeo, tá ligado rapaziada? Então mano, mete o dedão lá, mete o dedão lá Tira uma meta aí de 50 likes, tá rapaziada? Escreve o canal, aprende o vídeo de notificação E mano, compartilha para todo mundo, compartilha para seus amigos Que não é que o canal se inscreverem, para todo mundo rapaziada Então mano, olha para o vídeo e vamos ver o que vai dar Rapaziada, eu já estou caindo aqui, mas em Parque Agradável com o Giovanni A dupla Fire, rapaziada Mano, deixa aí nos comentários aí, o que vocês acham que vai dar? Vocês acham que eu vou perder, vocês acham que eu vou ficar em top 10 Vocês acham que eu vou ganhar, sei lá Nossa, eu encontro uma lhama rapaziada, tá de brincadeira? Não, não, não Eu encontro uma lhama, tem uma lhama em cima da árvore Tem uma lhama em cima da árvore Não, todo mundo tem a obediação do clã a falar cachorro Quem fala lhama, nenhuma não é É, 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 é que tem que falar lhama? Rapaziada, vem te vira mano, tem uma lhama, tem uma lhama em cima da árvore Tem um cachorro em cima da árvore Vai lá rapaziada, vai pegar a felt aqui Vai pegar ela aqui, olha Eu não me과i com arvore Mas quebraher, eu... Por favor, me ajuda não é a pessoa assim Opa, opa, e ai meu amor? affe, rapaziada do céu Fala mais tem cara comigo cai aqui Você ta doida rapaziada Olha ni sininho que ele olha cinema vocês acham que eu vou ganhar rapaziada? eita pera ai, bate ai bate ai cara comigo deu muito ruim minha netz tá muito lavada bate ai rapaziada eu vou pegar uma lila aqui eu acho que aqui deixa eu ver mano deixa eu pegar uma lila tá 160 mil deu muita ajuda abaixa a pinga abaixa eita 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 aqui ó mata ai 3 kills cara aqui ai tem mais gente tem mais gente vim caminhar vim caminhar vim caminhar vim caminhar vim caminhar ele vai amassar com Jade com a원 eu quero Miller vim caminhar vim caminhar vim macero vim caminhar vim caminhar vim caminhar vim caminhar voa caraca tem um pouquinho hein rapaziada o jovani tá de parabéns cara rapaziada tinha uma lema que por aqui mano não lembra de estar não isso aí tu pode botar eu acho que essa daqui ó acho que isso daqui ó tá nessa lá é por aqui rapaziada o cara ali ó cara ali ó cara ali cara ali eu vou jogar a granada matei nossa Eita, ta nova! Eita, ta nova! Ele tava com os velhos? Deixa você ver se ele ama, tá aqui! Deixa você ver. Ele caiu um material do nada! Ô louco! Aqui! Aqui? Aí ó! Aqui, rapazão! Bora fazer a cura-cura aqui ó, vem cá! Deixa eu mostrar um vídeo aqui. Divida os net comigo! comigo e aí e aí é o e aí e aí a tricotr mais um rapaziada morte aí e aí e aí eu vou te matar ele é bom é tudo é tudo vai ficar que atrasse a granada para mim matei mas eu tô muito eu preciso aqui 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 nossa 91 noventa e um 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 em cima do telhado eu avisei joguei sinalizador peraí rapaziada marquei e aí e aí não e aí 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 na hora pulou e aí e aí e aí e aí e aí e aí velho a pessoa igualzinho velho rapaziada que vai ser igualzinho deixa no comentário ai ai que é o passarinho pega a manição aqui tá lá só tem uma noção eu peguei metade de tudo vem comigo só por eu vou lá pegar umas aninhos ai e ver se ele tem isso eu peguei que é de tio juiz e sobrada pra mim solete eu tinha arma não era aqui tem bastante arma em algum canto vou procurar mais noção esse é o seu lúdico aqui 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 ai rapaziada quando eu tô aqui ai rapaziada quando eu tô aqui deixa ai rapaziada deixa eu começar aqui olha tá com a pontinha roxa tudo aqui né eu vou levar mais de fita eu vou levar mais de fita eu vou levar mais de fita ai 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 a gente é ganhado tinha eu acho que tinha aqui não ficou em segundo não nós ficamos em segundo vai lá que eu vou roxar para a direita eu vou tirar nele atira Eu não vou chegar atirando assim, eu vou atirar Ai meu Deus! Eu vou fazer uma borrada Comigo? Mata ele Cadê o outro? Olha o outro aqui Assim! Ah, ele matou assim Vem cá, vem cá Ok, tá bem, tá bem Tá bem, tá bem Tá bem, tá bem Ah não Não, não deu certo Não vai ficar um segundo lá Tá que nem Caraca, jogamos muito Qual que é uma Vitória Roia Então rapaziada Gente, jogamos Muito Então rapaziada, esse foi o vídeo Eu amo muito, eu amo muito E se inscreve no canal, aperte a notificação E compartilhe o vídeo rapaziada Pra todo mundo se inscrever no canal E rumo a 2015 Então, falou e tchau E até a próxima Fui!